E aí gurizada, é mais um Gordo Geek Gamer na área E hoje eu estou trazendo para vocês mais uma peça bem legal É uma peça da Mark Farline Toys De um quarto, ela tem cerca de quase 50 centímetros pessoal De altura essa peça, ela é bem legal É um personagem que eu curto muito dos filmes de terror Da década de 70 se eu não me engano É o filme do Massacre da Serra Elétrica Na verdade o Massacre da Motosserra Senão ele teria que sair com a Serra Elétrica Correndo com um fio de extensão no meio da floresta Então é o Massacre da Motosserra E o Letterface é o personagem principal Ele é bem legal, é o conhecido como cara de couro Então no filme ele tirava realmente a pele do rosto das pessoas E botava no seu rosto, porque ele era deformado Então ele é como se fosse um açougueiro e assassino Vocês podem olhar todos esses detalhes Eu vou mostrar mais de perto para vocês essa peça Que é bem legal, ela tem esse macacão Que é de açougueiro É realmente o Letterface clássico do filme 1 Então o Ricardo vai se aproximar e mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora Eu vou mostrar essa peça mais de perto agora